Na minha música, como eu falei, sou um cantador que toca, um tocador que canta e tenta em cantar. Salve o Padre Zezinho, que já dizia isso. Vamos lá! Oh, 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 oh. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquetava, a família se ajuntava no tatuapé para rezar e conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, um ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava o que então, gente? Faltava. Mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. É o coral de vocês, vai! Uh, 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 uh Mas aquilo era sagrado, um corom ele apagava E perguntava quem fizer estripulia Mas a mamãe nos defendia e tudo aos poucos se aquedava O sol se ponha, a viola alguém trazia Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente Meio rouca e mais cansada Ele cantava mil toadas, seu olhar no sol coente é de vocês Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família, quando tantos não a tem E agora falam do desquite e do divórcio Mas o amor virou consórcio, compromissos de ninguém Há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostaria de um abraço ou do carinho entre os seus pais Se os pais amassem, o divórcio não viria Chame a isso de odiar Mas nós que acreditamos na família Jesus, Maria e José, nossa família gosta Então, como diz o Caipira Nós a isso Nós chama Nós a isso Nós a isso Nós a isso Nós a isso Oh, coisa nossa! Música Música